E aí galera, aqui tô eu novamente, chateado, triste, porque a gente criou um canal de força, um canal bacana ao meu ver, um canal que eu acho que vocês gostam, infelizmente mano, e foi tirado da gente no maior grosseria do mundo, é isso mesmo, a Microsoft BR, o Xbox, o Saturn 10, eu sei lá quem foi que fez isso aqui, assim, a gente já tentei mano, fazer de tudo, já mandei perguntas, já mandei um monte de coisa pra lá, e eles me mandaram algumas coisas, eu vou estar aqui conversando com vocês a respeito sobre isso, peço mano, a você que gosta muito desse canal, muito desse canal, peço que você me siga lá no Instagram, assim, é uma maneira de eu apelar mesmo, me siga lá no Instagram, e aqui mano, nos meus stories, eu vou estar mostrando pra vocês, eu tô mostrando pra vocês tudo o que está acontecendo, beleza? E pra isso, eu preciso que vocês me ajudem também, porque mano, eu acho que a gente, o tamanho que a gente tá, eu acho que a gente consegue fazer um barulho, a gente consegue mostrar pra eles que nós estamos aqui, tá ligado? Que mano, eu sei que muita gente aqui gosta dos copos arrancadão, teve momentos nesse stories aqui mano, que eu me emocionei, porque tipo assim, é uma história que a gente criou aqui no Forza, tá ligado? Pra ser tomada da gente de um dia pro outro, tá ligado? Então, peço a você que curte esse canal mano, que curte esse canal, que gosta desse canal, que não deixa de deixar like, eu sei que vocês são muito grandes mano, vocês, eu só eu não sou ninguém mano, mas o Microsoft virou isso que é hoje, graças a vocês, e é a graças a vocês que eu estou pedindo aqui, de novo, encarecidamente, pra vocês irem pro meu Instagram, pra vocês marcarem mano, a Xbox BR, o Xbox, o Forza Horizon oficial, aqui ó, tá tudo aqui mano, aqui ó, mostra o e-mail que eles me mandaram ontem, relacionado ao meu banimento, é um banimento injusto, entendeu? Entendeu? Assim, porque mano, eu nunca fiz nada de conta milionária, nunca fiz nada desse tipo, entendeu? E mano, posso falar uma outra coisa pra vocês? O mais, o que a gente tá mais assim batendo na tecla, é o carro secreto, muita gente falou do carro secreto, só que mano, tem muita gente, muito gringo, muito BR, fez, e todo mundo, e não está banido mano, eu acho que, eu creio que a maioria não esteja banido, porque senão, eles também estariam dando grito, igual eu tô fazendo aqui, entendeu? Então, peço pra vocês mano, pra me ajudar nessa, eu creio que não é o carro secreto, mas foi a única coisa que eu fiz de diferente, foi o carro secreto, tá ligado? Que eu achei interessante decidir postar, é uma parada do jogo mano, sei lá mano, não sei, eu posso ter, eu posso estar falando merda, entendeu? Mas, eu preciso da ajuda de vocês, porque 10 anos de conta mano, eles não tinham que ter dado em mim um banho permanente, se fosse por causa do carro secreto, era um banho de uma semana, velho, e beleza, eu nunca tomei um banho mano, nunca tomei um banho, do nada eu tomo um banho permanente, tem algo de errado nisso aí, velho, entendeu? Então, peço a vocês mano, pra me ajudar, eu tô fazendo a minha parte, tô fazendo o meu ticket, tô resolvendo, tô indo atrás, entendeu? E eu peço que vocês me ajudem, vocês que gostam do canal Microsoft, vocês que gostam da minha pessoa, beleza? Porque mano, eu não consigo logar em força nenhum, tanto no meu Xbox, tanto no meu computador, meu amigo, você não tá entendendo, o Forza não existe mais nos meus periféricos, você entendeu? Exatamente isso, não entra online de jeito nenhum, então mano, tô aqui fazendo meu apelo pra vocês, me sigam lá, e se vocês quiserem ir no YouTube também, do Xbox BR, da Microsoft, eu não sei onde que vai, falar meu nome, pedir pra me ajudar mano, eu fiz alguns posts lá já também, que eu vou até mostrar pra vocês aqui ó, eu fiz alguns posts lá também, e a galera tá indo lá, tá indo lá, é, como é que fala? Tá indo lá dar uma curtida, então vai lá também mano, curta também a minha publicação, aqui ó, ela já tá com 157 curtidas, né? É uma apelação que eu fiz no Xbox mesmo, porque esse daqui ele responde o pessoal, tá ligado? Então a gente foi nele, mano, eu peço encarecidamente, a galera do Instagram é uma galera muito fiel, temos aqui quase 40, quase 50 mil seguidores, é uma galera muito fiel, mas eu sei que se a gente juntar a galera do Instagram com a galera do YouTube, numa vibe só, todo mundo me ajudando, creio que a gente volta a conta, mas eu preciso muito de você mano, que tá aí do outro lado da tela, pelo amor do seu Jesus, o Microsoft é o que é hoje graças a você, que tá aqui todos os dias deixando o like, então eu tô te pedindo novamente a sua ajuda, tá ligado? Vamos lá pro Instagram mano, me ajudar a gente conseguir voltar essa conta mano, eu não voltar, eu não precisava nem dar conta, só eles desbanirem meus periféricos pra eu criar outra, eu também não ligava não, entendeu? Mas os caras baniu foi tudo! tô pedindo a sua ajuda, tá? Por favor, me ajude!